O Alasca Malamute é uma raça de cachorro originária do Alasca, conhecida por sua força, resistência e personalidade afetuosa. Curiosidades menos conhecidas incluem sua origem como cães de trenó, sua habilidade de suportar temperaturas extremas graças ao seu denso pelo duplo, e sua propensão ao ivar em vez de latir, uma característica herdada de seus ancestrais lobos. O pastor australiano, apesar de sua semelhança com o Border Collie, é uma raça amorosa e versátil, originária dos Estados Unidos. Descendente de cães de pastoreio europeus, sua história remonta à Corrida do Ouro. Embora seu nome sugira origem australiana, foi na Califórnia que ganhou popularidade. Inteligente e ativo, é ótimo como cão-guia e em busca e resgate. Conhecido como Alcís, é sociável, mas pode ser reservado com estranhos. Seu custo varia entre R$ 2.500 e R$ 5.000, e necessita de muito exercício e cuidados devido a condições genéticas como catarata e displasia do quadril. O Sharpei é uma raça de cachorro originária da China, reconhecida por sua pelagem áspera e irugada. Essas dobras podem ser adoráveis, mas também propensas a infecções e problemas dermatológicos. Apesar disso, são cães leais e protetores, com uma personalidade independente. Curiosamente, são conhecidos por sua língua azul escura e sua história como antigos cães de guerra. O Akita é uma raça japonesa conhecida por sua lealdade e coragem. Originário das regiões montanhosas do Japão, este cão de porte médio a grande possui uma pelagem densa e um temperamento calmo, porém protetor. Curiosamente, os Akitas são reverenciados no Japão como símbolos de boa saúde, felicidade e longevidade. Além disso, são famosos por sua capacidade de se comunicar através de uma ampla gama de expressões faciais e vocais. O Afgan-on é uma raça de cachorro conhecida por sua elegância e beleza. Curiosidades pouco conhecidas sobre eles incluem sua história antiga como caçadores na Ásia Central, sua capacidade excepcional de visão noturna e sua personalidade independente e reservada. Além disso, são considerados uma das raças mais antigas do mundo, remontando há milhares de anos. O Dachund Miniatura, também conhecido como Salsicha, encanta com seu tamanho diminuto e corpo alongado. Originário da Alemanha, essa raça foi desenvolvida para caçar texugos em tocas apertadas. Apesar de pequenos, são valentes e leais. Seus olhos expressivos e orelhas longas são características marcantes. Adoram cavar e perseguir pequenas presas. São excelentes companheiros para famílias, se adaptando bem a espaços pequenos. O Bernese Mountain Dog, conhecido por sua pelagem tricolor luxuosa, é uma raça suíça notável. Além de sua aparência imponente, esses cães são extremamente afetuosos e leais. Surpreendentemente, originaram-se como cães de trabalho nos Alpes, puxando carrinhos e protegendo fazendas. Sua personalidade gentil contrasta com sua história robusta, fazendo deles companheiros surpreendentes e guardiões confiáveis. Os cães da raça Boxer, conhecidos por sua personalidade enérgica e leal, escondem algumas curiosidades fascinantes. Poucos sabem que essa raça foi originalmente criada na Alemanha como cães de caça de grande porte. Além disso, os Boxers têm uma tendência única de saltar de alegria, uma característica incomum entre outras raças. Surpreendentemente, suas orelhas naturalmente caídas se erguem quando estão alertas, demonstrando sua expressividade única. O Border Collie, conhecido por sua inteligência e agilidade, possui características únicas. Além de sua habilidade excepcional em pastoreio, esses cães têm uma notável capacidade de aprendizado, sendo frequentemente utilizados em competições de agilite. Surpreendentemente, eles são capazes de entender um vocabulário humano de até 200 palavras. Outra curiosidade fascinante é que Border Collies têm a capacidade de prever padrões, antecipando movimentos e reagindo de maneira incrivelmente rápida. O Basset-Jone é uma raça única de cães conhecida por suas orelhas longas e corpo curto. Apesar de sua aparência distinta, poucos sabem que esses cães têm uma habilidade surpreendente de rastreamento devido ao seu olfato aguçado. Além disso, os Bassets são propensos a roncar devido à sua anatomia peculiar. Surpreendentemente, essa raça de caça tem uma história nobre, sendo um favorito da aristocracia francesa no século XIX. O bulldog inglês, com sua aparência simpática e brincalhona, conquista muitos admiradores no Brasil, ocupando a 18ª posição no ranking de raças mais populares. Surgido na Ásia, esses cães praticavam bull biting no século XVIII, porém, quase entraram em extinção após sua proibição em 1835. Apesar do passado violento, são animais dóceis e adoráveis, embora enfrentem problemas de saúde. Conhecidos como os Reis da Preguiça, são ótimos companheiros para famílias, mas precisam de passeios leves devido às suas limitações respiratórias. Inteligentes e teimosos, necessitam de treinamento desde cedo. Surpreendentemente silenciosos, são queridinhos de famosos como Adam Sandler e Brad Pitt. Este é o Golden Retriever, o Doritus ambulante em forma de cachorro. Originária da Escócia, foi desenvolvida para buscar presas em atividades de caça. São cães inteligentes, gentis e de fácil treinamento, sendo excelentes companheiros familiares e cães guia. Sua pelagem densa e dourada faz você pensar em nachos em forma de salgadinho. Também são conhecidos por gostar de água, o que os torna ótimos nadadores. Apenas lembre-se que eles não são salgadinho. Gostou das curiosidades sobre animais que você acabou de assistir? Se sim, não se esqueça de deixar um like neste vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sininho de notificações, além de é claro, compartilhar com seus amigos e familiares nas demais redes sociais. Tem alguma sugestão de vídeo para fazer pra nós? Deixe nos comentários o que você gostaria que fizéssemos um vídeo sobre. Este é o canal Coruja Curiosa, obrigado por assistir este vídeo.